Certamente você já deve ter assistido algumas vezes a série Todo Mundo Odeia o Cris. É, só comer né? Não à toa, pois ela sem dúvida é uma das melhores séries que já passaram na televisão brasileira. Porém, mesmo assistindo várias vezes, é possível que você tenha ficado tão entretido que tenha deixado passar muitos detalhes e pequenos erros que fariam toda a diferença. E é exatamente isso que você vai ver no vídeo de hoje. Detalhes e erros que você nunca viu em Todo Mundo Odeia o Cris. Para quem não viu, anteriormente eu já fiz um vídeo com todos os erros e alguns detalhes da primeira e da segunda temporada da série. Eu vou deixar o link desse vídeo logo aqui embaixo no comentário fixado. E caso você assiste esse vídeo todo e goste dele, não esquece de deixar o seu gostei e de se inscrever para continuar me acompanhando. Agora que eu já falei o que tinha pra falar, bora começar! O primeiro erro que eu vou citar para vocês acontece no episódio 17 da terceira temporada. Chamado Todo Mundo Odeia Ex-Presidiário. Nesse episódio que por sinal já citei na parte 1 desse vídeo, por ter um erro bem absurdo que eu não vou citar aqui novamente, acontece um outro erro que é bem rápido, mas que não deixa de ser um erro. Logo no início do episódio, quando o Cris está na barbearia do Manny, repare que nessa cena dá pra ver bem rapidamente no reflexo do espelho, o câmera que está gravando. E apesar de ser um erro quase imperceptível para quem está assistindo, é de se admirar que o editor da série não tenha visto. Aí nesse mesmo episódio, acontece um outro erro que apesar de ser mais sutil, é interessante que eu cite aqui. Quando a senhorita Morelli está falando sobre as vantagens da educação com o Malvo, você poderia ser lixeiro, motorista do carro do lixo, recolher o lixo do carro do lixo, a lista é infinita. Presta atenção nesse borrão que está aí no quadro. Observe que nesse momento ele está assim, e logo em seguida muda subitamente de um take em outro. No momento está de um jeito, e do nada já está diferente. Já no episódio Todo Mundo Odeia Formatura, o Cris e o Greg estão se formando no ensino fundamental. E a Tônia vai fazer uma apresentação de balé. Ela está muito empolgada porque vai se apresentar, até descobrir que seu parceiro de dança quebrou o pé. Ou melhor dizendo, quebraram o pé dele. Como aconteceu? Ele disse para uns caras que era bailarino e quebraram o pé dele. Daí o Drew vai até o quarto dela e diz que pode ajudá-la. Eles ficam conversando por alguns minutos, e observem que atrás da Tônia colada na parede, tem a capa de um disco do Billy Ocean, já que a Tônia é muito fã. Porém quando a cena continua e a Tônia se levanta da cama, o Billy Ocean simplesmente some. E acabando disso que estava colado bem atrás dela, agora já está colado em outro lugar. Agora falando do episódio Todo Mundo Odeia O Orientador, que por sinal é o episódio que aparece o verdadeiro Chris Rock, quando o Chris da série vai até esse orientador, acontece um pequeno erro quando eles estão conversando. Veja que em cima da mesa tem um caderno, e sobre o caderno tem uma caneta, que simplesmente na mudança de um take e outro, magicamente aparece na mão do orientador, e logo em seguida volta a estar em cima do caderno. Já durante uma outra entrevista a esse mesmo orientador, o Chris pergunta se ele pode ajudar. Pode me ajudar? Então ele responde que a não ser que contratem o Garibaldo, ele é obrigado a fazer isso. Bom, a menos que contratem o Garibaldo, eu vou ter que fazer isso, né? Eu não sei se foi uma piada proposital ou não, porém o primeiro trabalho na TV do ator que dá vida ao Chris, o Tyler James Williams, foi exatamente no Vila Sésamo, no episódio em que o Garibaldo o ensinava a ler. Adorei esse ar, é animal! Continuando nesse mesmo episódio, quando o Chris está perguntando para várias pessoas o que elas sonhavam em ser após terminarem o colégio, ele vai até a barbearia do Mene, perguntar para ele o porquê dele ter escolhido ser barbeiro. E preste atenção que no vídeo atrás do Chris, tem tipo um grade que está quase na altura da cabeça dele. Porém quando a câmera está gravando o Chris de um take mais fechado, essa mesma grade muda absurdamente de altura, mostrando que obviamente as cinas foram gravadas de lugares diferentes. Já nesse outro episódio, o Julius ganha alguns dias de férias e a Rochelle pede para que ele descanse. Mas como a gente bem sabe, o Julius não é muito de fazer isso, então ele arranja um emprego escondido. Só que o que ele não contava, é que o Julius e a Tonya iriam descobrir. E apesar do Julius pedir para que eles guardem o segredo, mesmo assim a Rochelle descobre. Então a Rochelle liga para o trabalho secreto do Julius, e pede para que ele vá até o trabalho dela pegar uma encomenda. E quando ele chega lá, a Rochelle pega ele no flagra. Ele até tenta disfarçar, mas não consegue. E quando eles estão ali discutindo, atrás deles tem um homem esperando o elevador. E é aí que acontece um erro. Uma vez que é só mudar de câmera, que esse homem simplesmente some, sem deixar nenhum vestígio. No episódio Todo Mundo Odeia a Beth Stey, que é um dos episódios que eu particularmente mais gosto, o que decide entrar para o jornal da escola. E no momento que ele vai tentar entrar, ele tem uma conversa com a Lisa, que é uma das redatoras do jornal. Agora notem que quando eles estão conversando, a mão dela muda repetidamente do meio da prancheta, para a parte superior. E logo em seguida, volta para o meio. Outro erro parecido, ocorre no episódio 13 da terceira temporada. Que é aquele episódio que tem o jogo da garrafa. Nessa cena, o Julius vai até o quarto da Tonya, pedir para que ela meio que espione a Rochelle. A Tonya diz que não pode fazer isso, pelo menos não de graça. E quando o Julius vai pagar a ela, preste atenção que nesse momento, a mão esquerda dela está segurando o livro. Mas do nada, já está sobre ele. Agora falando do episódio Todo Mundo Odeia Salário Mínimo, o Chris se demite do dox, porque ele se recusa a pagar o salário mínimo. Assim o Chris se atrasa de um novo emprego, até conseguir uma vaga no restaurante do Sr. Fong. Agora observem nessa cena. Esse cara coloca essas caixas em cima do balcão, e logo em seguida o Sr. Fong pega elas. E no balcão só fica esse prato. E até aí tudo bem, né? O problema acontece quando a cena continua. Já que do nada, as caixas voltam a estar em cima do balcão. E mais uma vez, lá vai o Sr. Fong pegá-las de novo. Um erro bastante peculiar acontece no final do episódio Todo Mundo Odeia Hóspedes. Nesse episódio, se você não está lembrado, o Greg vai passar alguns dias na casa do Chris. Ai meu Deus, ele está bêbado? De início o Chris acha isso uma boa ideia, mas aos poucos ele vai percebendo que isso não foi nada como ele esperava. O erro acontece depois que o Greg vai embora. Preste atenção nessa cena, principalmente no que o Julius fala. Como foi o Greg aqui? Legal, ele pode ficar aqui de novo? Ficou maluco? Eu nunca dei tanto duro na minha vida. E eu quero a minha cama de volta. E ele não vai fazer eu comer mais nenhum tofu. Espera aí, repete isso. Quer dizer que você deu a cama do seu irmão para o Greg? Quer dizer que você deu a cama do seu irmão para o Greg? Você ficou relavando pratos para um cara branco? E a televisão? O tal programa de TV novo é muito... Cancei de fazer comida vegetariana. Bom, nessa cena o Julius meio que fica bravo com o Chris por pensar que ele deu a cama do Drew para o Greg. Porém, isso não faz o menor sentido, já que no início do episódio quando o Greg chega na casa do Chris, eles vão jantar. E durante essa refeição, estão todos na mesa, inclusive o Julius. Nesse momento o Greg agradece o Drew pelo Drew ter dado a cama dele para ele dormir, mostrando que foi o Drew que deu de espontânea vontade. Obrigado por me dar sua cama, mas se quiser que eu durma no sofá no seu lugar, eu vou entender. Não, que isso. Agora tem TV para mim a noite inteira. Então esse fato do Julius ficar bravo com o Chris não faz o menor sentido. Ou isso é um erro que faz parte da piada, ou o Julius até na memória economiza. E ao não comprar nada, o desconto é bem maior. E esse não é o único erro desse episódio. Já que em uma outra cena, quando o Greg está no quarto do Chris, perceba que nesse momento, quando o Greg está conversando com a Rochelle, aqui no canto dá para ver o Chris repetindo qual é a fala que o Greg tem que dizer. Já no episódio Todo Mundo Odeia com o Anzar, que é aquele episódio que o Chris ajuda o Golpe Baixo a ir na casa da mãe dele, no momento em que o Chris vai visitá-lo, durante toda a cena em que eles estão conversando, a janela que está atrás do Golpe Baixo fica mudando entre estar aberta e estar fechada. Outro erro como esse, porém um pouco menos perceptível, ocorre quando o Chris chega na mansão da mãe do Golpe Baixo. Observe que o casaco dele, que está em seu braço, de repente já está esticado no take seguinte. Agora deixando os erros um pouco de lado, um detalhe interessante acontece no episódio Todo Mundo Odeia o Neguinho, que é o episódio que o Chris tem a casa roubada e tem que treinar um cachorro para ser um pão de guarda. Eu não sei se a maioria de vocês perceberam, mas a cena que o Chris está treinando um cachorro é uma paródia de uma cena muito famosa do filme Rock e um Lutador, protagonizado pelo Sylvester Stallone, que é referenciado várias vezes durante toda a série. Outro detalhe para lá de curioso, ocorre no episódio em que o Chris atropela o Greg e tem que ir até a delegacia fazer um boletim de ocorrência. Nesse episódio acontecem várias referências a vários filmes, mas não é disso que eu vou falar aqui. Vocês devem estar lembrados que em um momento do episódio, um dos policiais pede para que o Greg tente fazer um retrato falado da pessoa que o atropelou. E como quem atropelou ele foi o Chris, ele trazia um cara totalmente aleatório, que no final das contas descobrimos que na verdade é um ator bem famoso nos Estados Unidos, chamado Christopher St. John, que por sinal a Rochelle é muito vã. Cristo! Me dá um autógrafo, eu sou sua grande fã! O curioso é que esse ator na vida real é muito famoso por ter feito a novela de 1973, The Young and the Restless, que curiosamente na série é a novela preferida do Julius, e que aliás, acredite se quiser, existe até os dias de hoje com mais de 12 mil episódios. A parte triste disso é que em 2019 o ator Christopher St. John faleceu com 52 anos. Já no episódio Todo Mundo Odeia Baile de Boas Vindas, o Chris pela primeira vez em toda a série parece que vai se dar bem. Ele é convidado por uma garota linda para ir ao baile da escola, mas antes disso ele tem que ir até a casa dela para conhecer seus pais. E quando ele chega lá, parece que o Chris está participando de uma outra série. E apesar dessa cena não ser muito clara para nós brasileiros, ela faz uma farolha de uma série chamada The Cosby Show, que fez muito sucesso nos Estados Unidos nos anos 80. Agora falando não de um detalhe, mas sim uma curiosidade, até por causa desse hype que está sendo o filme Homem-Aranha sem volta para casa, é que na série Todo Mundo Odeia o Chris, coincidentemente aparecem vários atores que dão vida a personagens que fazem parte do universo dos aranhas. Como o Flash do espetacular Homem-Aranha e também o irmão do Flash do Homem-Aranha do UCM, além do mais morales dos games que é feito pelo mesmo ator que é um dos namoradinhos de Atonia e também o professor do Homem-Aranha do Tom Holland, que é o mesmo ator que faz o Manny. Então galera, se ainda tem dúvidas, o multiverso realmente existe.